Oi, pessoal, eu sou Tereza Narras, juíza titular da 2ª Vara de Itapecerica da Serra, e estou aqui para falar com vocês sobre um tema muito importante, muito polêmico, relativo à competência da justiça para julgar causas que envolvam o servidor público. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria convidar vocês a visitar e a se inscrever no nosso canal do YouTube, o canal do TRT2, que é São Paulo, e se vocês gostarem desse vídeo, dê um like e, por favor, divulguem. Esse tema tem a ver especialmente com a Emenda Constitucional 45, de 2004. Nós sabemos que a emenda já foi promulgada há muito tempo, mas ainda ela tem várias discussões, mas a gente tem várias discussões em torno dessa Emenda Constitucional. E a primeira pergunta que a gente faria é, será que com relação, quando essa emenda foi publicada, acabaram os problemas de competência da justiça do trabalho, de discussão sobre competência? É óbvio que não, e a gente assiste todo dia com um montão de decisões que, convincentes nos seus fundamentos, a respeito da justiça competente para julgar, especialmente, causas que envolvam servidor público. Vamos lembrar um pouquinho que, antes da Emenda Constitucional 45, já era, vamos dizer assim, pacífico o entendimento de que a competência para julgar relações jurídico-administrativas seria da justiça comum, entre aspas, as relações estatutárias, entre parênteses. E a competência para julgar questões e vínculos de trabalho sujeitos ao regime da CLT seria da justiça do trabalho e não da justiça comum. Esse entendimento já tinha sido pacificado, inclusive, no STJ. O STJ, ele apreciando uma questão relacionada à ação mandamental que foi interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Rio Grande do Sul contra ato do presidente do TRF do Rio Grande do Sul, o STJ, aplicando a Súmula 41 desse próprio tribunal, do STJ, ele decide que a competência aí é da justiça comum e não da justiça do trabalho. Por quê? Porque o entendimento que é aplicado não é em razão da natureza do contrato, mas em relação à função da autoridade coatora. No caso aqui, eles discutiam descontos remuneratórios de servidores em geral. E o tribunal, ele entende, então, que não, que não interessa se o trabalhador ele é sujeito ao regime seletista, se o ato proveio de uma autoridade cuja função não é da justiça do trabalho, ele teria que ser, a questão deveria ser julgada pela justiça comum ou pela justiça do trabalho. E esse entendimento, mesmo o STJ tendo alterado o entendimento a ponto de considerar que mesmo as relações jurídicas administrativas após a emenda 45 deveriam ser submetidas à justiça do trabalho, excepcionalmente com relação ao mandado de segurança, o STJ dizia, a questão aqui não é de vínculo, não é de natureza de vínculo, mas sim em razão da função da pessoa, da autoridade coatora. Lembrando que competência em razão da pessoa é sempre absoluta e não relativa. Então, aplicava-se aqui um outro critério que não o critério da natureza do direito. E esse entendimento também veio sedimentado num mandado de segurança, num conflito de competência, foi interposto contra o coordenador e foi interposto pelo sindicato, aqui em São Paulo. E aí o STJ confirma aquele entendimento com relação ao mandado de segurança. Então, parecia que a questão estava, vamos dizer assim, pacificada, entre aspas. Mas aí vem um outro tipo de ação, que é a ação, um conflito de competência que é entre juízo da Fazenda Pública e juízo do trabalho da Paraíba. E nesse caso, o STJ diz que o que determina a competência traçada pela emenda 45 é a controvérsia ser oriunda de uma relação jurídico-administrativa ou de um vínculo seletista. E aí, no caso, o ministro relator, ele diz que a competência especificamente nesse caso seria da justiça comum e não da justiça do trabalho. Qual era a grande, vamos dizer assim, a grande característica dessa ação? Tratava-se de uma ação anulatória. Essa ação anulatória, ela envolvia, obviamente, pagamento de valores. A procedência da condenação ou a improcedência da condenação dependeria da análise a respeito da nulidade ou não, da existência de vício ou não na relação jurídica-administrativa. Tratava-se de uma ação anulatória. A consequência da ação anulatória seria pagamento de verbas, ou seja, verbas de natureza condenatória. E aí vem o STJ e diz, não, nessa situação, como nós estamos tratando de uma ação em que é necessário que o juiz analise a validade do ato, então a competência não pode ser da justiça do trabalho, mas sim da justiça comum. Bom, esse entendimento da ação anulatória, ele coincide com uma época em que a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a Ajufe, tinha interposto uma ADIM, que é a ADIM 3395, no STF, e nessa ADIM 3395, o que é questionado é justamente a inconstitucionalidade do inciso 1º do artigo 114, com a redação que foi dada pela Emenda Constitucional 45. A Juf, ela impugnava duas situações de constitucionalidade. A primeira situação relativa a uma questão de natureza formal, ou seja, o processo de votação nas duas casas legislativas, na Câmara e no Senado. Esse assunto não nos interessa para resolver nossa matéria aqui. O que nos interessa é a segunda inconstitucionalidade que a Ajufe levantou, que foi a questão material. Ou seja, a Ajufe dizia que a inclusão de servidores, ocupantes de cargos criados por lei de provimento efetivo ou em comissão, não só na administração direta, mas indireta, ela feria a própria Constituição Federal, especialmente no que diz respeito às disposições com relação à competência estabelecida no artigo 109 da Constituição. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho não pode ter competência para solucionar e conhecer de causas que envolvam relações de natureza administrativa. O Supremo concedeu uma liminar na cautelar, que foi pedida para poder suspender os efeitos desse artigo, e a partir daí a gente vai notar, obviamente, que o STJ tira o pé do acelerador, volta e fala assim, opa, peraí, acompanha aqui o entendimento do Supremo, porque efetivamente a competência não pode ser da Justiça do Trabalho para reconhecer questões de natureza administrativa. No final das contas, essa adinha foi julgada parcialmente procedente, ou seja, pelo aspecto formal com relação ao processo de votação, o Supremo afastou a inconstitucionalidade, mas acolheu com relação à matéria, dizendo que houve sim uma violação quando se permite que se entenda que a Justiça do Trabalho teria competência para julgar relações jurídicas administrativas. Ou seja, a gente volta no sistema anterior e na regra anterior com relação a competência para essa matéria. Resumindo o que há de indecidir. Relação jurídica administrativa, competência da Justiça comum, relação subjetida à CLT, é da Justiça do Trabalho. Num apertado resumo, é isso o que acontece. O mandado de segurança, a questão resolve-se a favor pelo critério da competência funcional e não pelo critério da natureza contratual. E com relação à ação anulatória, se eu tiver que julgar atos, a validade do ato administrativo em si, a competência não vai ser trabalhista, a competência vai ser da Justiça comum. Espero que vocês tenham gostado dessas linhas gerais a respeito da competência e mais para frente, a hora que o Supremo realmente bater o martelo em cima dessas questões, a gente pode voltar a discutir essas questões. Bom, pessoal, espero que vocês gostem. É isso aí. Muito obrigada pela audiência e lembrando, se gostaram, dá um like e compartilha com todo mundo. Tchau.